A solidariedade é capaz de aquecer os corações nesse inverno e também aquecer os mais de 80 cães e gatos abandonados no campo sede da UFSM. No dia 7 de julho aconteceu um mutirão para montar casinhas como estas para estes animais que moram aqui no campus. A ideia foi dos moradores da casa do estudante e funcionários do restaurante universitário em parceria com o projeto Zelo da UFSM. Ao todo foram construídos três abrigos para os animais com o apoio das doações da comunidade. A intenção é que esse mutirão se repita até que sejam abrigados todos os animais que moram aqui na instituição e para isso a organização precisa da doação de colchões, paletes, cobertores, caixas de leite limpas e com tampa e é claro da mão de obra humana de quem quiser e puder se doar um pouquinho para essa causa. E se você quiser participar pode contatar o projeto Zelo UFSM no Facebook ou a Eliette que é uma das líderes dessa iniciativa através do fone que está no canto da sua telinha.